Oi, meu nome é Camila e eu acho que todo mundo deve vir pra Londres ou pra qualquer lugar que queira porque eu acho que o programa de tempo é muito importante eu acho que você aprende não só inglês, mas o mais importante é que você aprende sobre culturas sobre muitas coisas e eu acho que é uma experiência que todo mundo deve ter que você volta totalmente diferente e é uma coisa que você não pode ter no seu país é uma coisa que você só tem quando você viaja pra fora mesmo quando você vive no lugar, vive a experiência, conhece muita gente nova e se aprende assim como se você nunca aprenderia, toma no seu país, é uma experiência única mesmo é um conselho pra todo mundo fazer